Opa, mano, e aí, como prometido, né, peguei 100k aqui Como eu falei, ia tá pegando 100k dessas moedas aqui E ia tá gastando no Zeg, né Como eu prometi, aqui estou eu para gravar, não é mesmo? Então já deixa o like aí, se inscreve Seja membro que eu vou estar te adicionando no Roblox E é isso aí, mano, só bora pro vídeo Que bora sem enrolar a ação aqui, tá beleza? Então bora, bora As relíquias, mano, não sei se eu vou gravar Acho que eu gravo depois Eu gravo as localizações das relíquias Porque eu ainda não peguei, não Mas enfim, vamos estar indo aqui no spawn Bora ter no spawn e um Feliz Natal Antecipado aí a todos A quem passou direto Parabéns aí, eu não passei Estou de recuperação, mas enfim Eu vou passar, né Tenho que passar doido Enfim, vamos estar equipando aqui os encantamentos Lucky, lucky, lucky Cadê lucky, 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 lucky Rafa me devolveu, né Finalmente Agora tá usando todos os luck que nós tem E a poção, né Cadê poção, luck poção Beleza, vamos estar gastando Ativar o alto Rete E bora É isso aí, vou deixar aqui Ficar, vou acelerar o vídeo É isso aí Ficar, vou acelerar o vídeo E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu acho. 100 desse. 84 desse shine. 5 mil desse. E 5 shine desse. Cara, não veio nenhum hug, mano. Meu Deus, eu gastei 100 trilhões, né? Acho que é trilhões. Sei lá, mano. É bem confuso isso. Não ganhei nenhum hug. Nem ganhei esse aqui, mano. Nossa, impressionante. Mas se vão tá fazendo aqui tudo golden e rainbow. Meu Deus, esse jogo tá muito lagado, velho. Olha isso. Mano. Vocês tão vendo isso, velho? Nossa, olha que jogo lagado, mano. Enfim, bora gastar aqui. Fazer todos os possíveis. Mano, só deu pra fazer 10 gold. Meu Deus. Nossa. Eu não sei por que deu essa explosão, hein? Enfim, vamos tá fazendo aqui. Dá pra fazer esses 500? 500? Eu tenho 55 mil. Dá pra fazer 500? Você tá de sacanagem, velho. Na moral. Ei, mano. Pelo amor de Deus. O cara devia diminuir isso aí, mano. É muito, cara. Meu Deus. Dá pra fazer muito pouco. Ah, tá. Eu tava confundindo, doido. Aqui que é 53 mil. Ali era 5 mil. Beleza. Então, bora tá fazendo rainbow agora. Ah, mano. Não coloquei errado. Mas é do lado aqui. Então, bora. Só bora. Deixa eu desescreve. Seja membro aí. Se você não é, então só bora. Caraca, dá 100k. Que que é isso? 100k, velho. Isso aqui também dá 100k, mano. Nossa. Fiz até missão ali. Ah, mano. Já dá pro cara ajustar certinho aí. Beleza. Beleza, mano. Nossa. Olha isso. Tô muito roubado, cara. Vamos tá equipando tudo. E bora ver se tá a pela ao meio na última área. Então, só bora. Deixa eu equipar tudo aqui. Meu Deus. Tô desequipando. Beleza. Vamos ver se é roubado, meu. Cara, eu vou até colocar mais pet, tá? Pra equipar. Deixa eu só vir aqui, ó. Vou equipar mais pet, mano. Vou ficar full roubado agora. Vou gastar bastante dima, mas vai valer a pena. Bora. Eu vou equipar. Vou comprar essa parte toda aqui, mano. Vou comprar essa parte aqui inteira. Eu acho que eu vou... Ué, vou falir. Beleza. Deixa eu ver aqui pro 34 agora. Vamos ver, hein. Aí, foi tudo. Beleza. Bora ver se... Nossa senhora. Olha isso. Que que é isso, velho. Meu Deus. Bora ver se tá roubado, então, hein. Na última área. Só bora. Bora ver. Nossa, cara. Esse jogo tá muito mal... Mal otimizado, hein, velho. Olha isso. Olha esses lixos. Nem carrega. Beleza, cara. Mano, você tá sacanagem, velho. Tô com 34 fucking 100k pets aqui. E não está... Não está dando conta. Olha isso. Meu Deus. Os pets ainda tão passando mal, cara. Caraca. Tá complicado assim, então, hein. Mas, enfim. Esse aí foi o vídeo, mano. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Tchau. E aí